E fechando os nossos destaques, um caso julgado pela sétima turma. O colegiado reconheceu a ocorrência de assédio e de violência sexual praticados por um supervisor de um frigorífico do Paraná contra uma empregada. A turma entendeu que a empresa foi omissa em apurar a conduta do empregado, acusado de também assediar outras trabalhadoras. Na decisão, foi aplicado o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça. Daniel Vazquez tem os detalhes do julgamento para a gente. Oi, Daniel. Oi, Luana. Oi, Anderson. A violência sexual ocorreu quando a trabalhadora retornava para casa, depois de perder o transporte fornecido pelo frigorífico. Na ação trabalhista, ela contou que os casos de assédio começaram logo após ter sido contratada e que no dia do estupro trabalhou além do horário habitual, por ordem do supervisor. Enquanto esperava uma carona, o homem a abordou sob xingamentos e a forçou a entrar no carro dele. De lá, ele a levou para um motel, onde teria consumado o estupro. Após a violência sofrida, a trabalhadora relatou que procurou o setor de recursos humanos da empresa, mas que foi aconselhada a não registrar o boletim de ocorrência. Ela passou, então, a sofrer de estresse pós-traumático e transtorno depressivo. E depois de ter ficado afastada do emprego por aproximadamente sete meses, resolveu pedir demissão. A perícia médica constatou que o estresse pós-traumático e a depressão tiveram origem a partir de um trauma. Uma testemunha afirmou que existiam relatos de outros casos de assédio sexual cometidos pelo supervisor contra empregadas da empresa. Em primeiro grau, o entendimento foi que o frigorífico foi omisso ao não fiscalizar o ambiente profissional e ao deixar de adotar providências em relação ao supervisor denunciado por assédio. O Tribunal Regional do Trabalho da nona região, no Paraná, concluiu que existiam elementos capazes de comprovar o assédio, mas não o estupro, uma vez que não foi aberto inquérito ou processo penal para análise do caso. Por isso, reverteu o entendimento sobre a rescisão decorrente de culpa do empregador. O relator do recurso da trabalhadora na sétima turma do TST, ministro Agra Belmonte, entendeu que os fatos narrados revelam conduta omissiva por parte da empresa, que não averigou a ocorrência de assédio sexual. Segundo o ministro, a ausência de processo penal não é fato estranho a situações como essa. Isso porque grande parte das vítimas sente medo de expor a agressão sofrida e de enfrentar represálias. O ministro destacou o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça. O documento ressalta que os indícios e o depoimento da vítima ganham especial relevância em casos de assédio e violência sexual no ambiente de trabalho. Conforme o ministro, o dano sofrido pela vítima, a culpa da empregadora e o nexo causal com o trabalho desempenhado são requisitos que justificam a responsabilização da empresa e a necessidade de reparação civil. Assim, de forma unânime, a sétima turma determinou que o frigorífico indenize a trabalhadora em 100 salários mínimos por dano moral, o equivalente a R$ 132 mil, e em R$ 6 mil por dano patrimonial. Também foi restabelecida a anulidade do pedido de demissão com o reconhecimento de culpa da empresa, a chamada rescisão indireta. Os ministros determinaram ainda a expedição de ofício ao Ministério Público do Trabalho para apuração e demais providências, tendo em vista a gravidade das irregularidades constatadas no ambiente de trabalho. Não cabe mais recurso. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, Daniel. Muito obrigada pelas informações e bom trabalho para você.